É rapaziada, tem informação bombástica aí sobre Mr. Jorge Jesus. Então assiste o... gente, assiste o vídeo até o final. Tá bombástico, velho. Então assiste até o final pra você ficar por dentro de tudo. Vamos estar comentando aí sobre o Twitter do Flamengo. Novas marcas aí pra rede social Twitter do Flamengo. Vamos estar comentando sobre o zagueiro de seleção brasileira que disse que tem o sonho de jogar com a camisa do Flamengo. Será que quando voltar o futebol o Gabigol vai poder comemorar como ele comemorava? Você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal Mega Melhor. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal se não for no sininho da notificação e amassa o like. Fechou? Tranquilidade, né? Então toca aí, brother. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E primeiramente, não menos importante, quer dizer, muito importante, eu estar passando essa informação que eu vou passar aqui pra vocês agora, que é sobre o Rafinha, que está sorteando a camisa dele da final da Libertadores pra arrecadar fundos pra uma campanha em combate ao vírus, né? Que a gente, que toda a humanidade combate hoje. Você pode participar desse sorteio através do site. Deixa eu ver aqui o site, rapidinho, rapidinho. shirtum.com. Deixa eu soletrar pra vocês aí, galera. S-H-I-R-T-U-M.com. Você pode participar desse sorteio. Vai ter que estar doando aí 5 euros ou mais pra estar participando do sorteio. E todo esse dinheiro arrecadado vai ser, né, doado aí pra campanhas que combatem esse novo vírus aí pra ajudar, de certa forma, toda a população que tá se, né, ferrando economicamente, infelizmente, por conta desse vírus aí, né? Que o vírus a gente combate com isolamento. E o isolamento traz várias consequências, infelizmente, às pessoas. Bom, vamos lá. Comentando agora sobre o retorno do futebol, né? Os europeus estão puxando a fila. O Campeonato Alemão volta amanhã. Amanhã tem jogo do Campeonato Alemão. Eu esqueço, se eu não me engano. Borussia Dortmund e Schalke 04. Inclusive clássico na Alemanha. Treinamentos na Espanha voltou. Real Madrid já tá treinando. Barcelona já tá treinando. Messi, né, já tá treinando. Na Itália parece que tá tudo retornando normal. O futebol europeu tá puxando a fila aí, né? E estão voltando a treinar. O que acontece é o seguinte. O futebol sul-americano provavelmente vai se inspirar nesses procedimentos e protocolos médicos que os europeus estão fazendo pra voltar aqui também. Porém, entretanto, todavia, certas situações que nós estávamos acostumados a ver num ambiente de futebol, não vão existir, pelo menos, nesse momento. Por exemplo, torcida. Nem tão cedo vai haver torcida. E outra coisa. Todo mundo sabe que viralizou no Brasil. A comemoração que o Gabriel pega a placa, né? Lá do... Primeiramente ele pegou do Chapolin e levantou. Hoje tem gol do Gabigol. Isso aí virou uma verdadeira febre. Teve gol do Gabigol no Rock in Rio. Teve gol do Gabigol no vidro do ônibus. Isso aí viralizou pra caramba. A nação Ombro Negro amou. Não só a nação, como o pessoal de torcedores e os outros times estavam viralizando essa situação. E o que é que acontece? O coordenador médico da CBF disse o seguinte sobre isso. Hoje tem gol do Gabigol. Dancinha. Isso não vai existir. Ou seja, o Gabriel não... Antes já não podia, né? Vai lembrar que não podia. O Gabriel ia lá, né? Pegava a plaquinha, levantava e aí já era punido. Agora mesmo que não vai poder, até porque não vai ter torcida, né? Não vai ter torcida. E mesmo se tivesse a torcida, né? Não poderia pegar uma plaquinha de uma pessoa, levantar e devolver. Até porque o jogador não vai poder beijar a bola. O jogador não vai poder cuspir no gramado. O jogador não vai poder soar no gramado. Não vão poder trocar flâmulas no início do jogo, né? Aquele paninho com o escudo do clube. Não vai poder trocar a camisa. Então, muita coisa vai ser alterada no mundo do futebol. Então, acho muito importante eu estar passando pra vocês. E muito provavelmente, gente, só vai voltar a ter torcida no estádio quando realmente surgir uma vacina eficaz. contra esse vírus aí, que infelizmente vem atordoando a humanidade, principalmente nós, que somos da comunidade do futebol, que gostamos de estar aglomerados em bares, em esquinas, em estádios. Mas, infelizmente, isso só deve voltar quando haver uma vacina. Palavras do próprio coordenador médico da CDF. Agora, nação, vamos estar comentando aí sobre um zagueiro famoso, rapaz. Que, inclusive, já jogou com o Gabigol lá na Europa, na Internacional de Milão. E jogou a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Eu tô falando é do zagueiro Miranda. Pois é, o Miranda deu uma entrevista aí. Fiz uma live aí no canal Zico Desc. É o canal do Zico, eterno galinho de Quintino. E aí, rapaz, o Zico perguntou pra ele sobre o Flamengo. E aí? Megão, tu curto e tal? E ele falou o seguinte. O Flamengo é um sonho de todo jogador. Admiro muito. Tenho um carinho pelo clube, mesmo não tendo jogado. E aí falou que tem amigos que jogam no Flamengo. O Felipe Luiz, o Rodrigo Caio. E diz que tem, sim, né? A vontade de um dia vestir a camisa rubro-negra. Você gostaria de Miranda estar jogando no Megão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu gostaria. Eu gostaria. Acho um baita de um zagueiro. Xerifão. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não tem risadinha. E é isso aí, meu brother. Eu gostaria do Miranda no Megão. Deixa aí nos comentários. Agora, nação, vou estar comentando com vocês aí sobre o Twitter do Flamengo nesse mês que passou de abril aí. Dados levantados aí pelo Deportes e Finanças, que é um portal especializado em interações no Twitter. E o Flamengo foi o oitavo clube no mundo que teve mais interações no Twitter. Ou seja, o Flamengo é o oitavo clube mais citado no Twitter no mundo. Pra você ver aí a potência, né? Do Flamengo no esporte. O primeiro é o Barcelona. O segundo é o Manchester United. O terceiro vem o Liverpool. Vale lembrar também que o Flamengo é o primeiro do futebol sul-americano. Se a gente for contar só as Américas. O Flamengo é o primeiro desse ranking. E é muito importante ter essa repercussão, ter essa popularidade até pra cativar patrocinadores. Assim como a Amazon, que tá negociando, tá sentando, tá conversando com o Flamengo. Ainda vai lembrar que o Flamengo não desistiu, tá? Da Amazon de ser patrocinadora. E a Amazon também não desistiu de patrocinar o Flamengo. Até porque, meu filho, é um baita de um cascário. São 38 milhões de reais por ano. Por ano. Que a Amazon quer pagar pro Flamengo. Então, não pode desistir fácil do negócio não. Mas eu acredito, acho que vai dar tudo certo depois que passar essa crise aí. Complicado, né, gente? Complicado demais. Falar disso. Mas vamos lá. Agora vem a notícia mais importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, muita atenção mesmo no que eu vou falar aqui pra vocês sobre o Jorge Jesus. Primeiramente, inicialmente, quem trouxe essa notícia aí no Twitter mais cedo foi o Gustavo Henrique, né? Ex-jornalista aí da Rádio Globo. Se eu não me engano, acho que ele não tava na Rádio Globo. Eu já vinha comentando isso aqui com vocês no canal Mengão Melhor, dizendo, gente, o Jorge Jesus, 99% dele ficaram no Flamengo. Principalmente nessa crise da... O próprio biógrafo da história do Jorge Jesus, né? Quem escreveu o livro do Jorge Jesus disse que a chance é enorme dele permanecer no Flamengo, né? E agora vem a notícia que é o seguinte. Jorge Jesus acertou a permanência no Flamengo e detalhes burocráticos estão sendo acertados para oficialização. Vamos lá. Salário do Mister. Vai lembrar que o Mister pretendia receber ali, né, na casa dos 4, 5 milhões, né, de reais por ano. Só que aí veio toda essa crise, toda essa questão financeira e aí o Flamengo chegou. Mister, ó, não tem como você receber isso tudo. A gente está quebrado financeiramente, né, e aí o senhor tem que abaixar um... Quebrado não. Quebrado é uma palavra muito forte. O Flamengo não está quebrado financeiramente, está passando por dificuldades financeiras assim como qualquer outro clube no mundo pela crise desse vírus aí. E aí o Mister se sensibilizou com a questão e deve estar recebendo aí cerca de 2 milhões e meio, né, que já é um baita de um dinheiro, né, já que ele mais ou menos recebia, inicialmente, quando ele tinha o primeiro contrato com o Flamengo. Então ele deve estar recebendo aí por mês, reais, que eu estou falando, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, que eu fiquei sabendo, deve ser mais ou menos esse valor mensal que o Mister deve estar recebendo. Quem me dera vai receber esse valor mensal? Mas é isso aí, nação, acho que o Jorge Jesus fica, a informação não é oficial, é uma informação extra-oficial, né, mas acho que já pode falar, pode comemorar, o Jorge Jesus fica no Mengão. Valeu, nação, tamo junto, saudações, roubo-negras. o Jorge Jesus ficou, bom, Obrigado.